Fala galera, aqui quem tá falando, eu vou tomar com essa série de ensanguei, e bom galera, vocês estão no canal, e hoje eu estou fazendo mais um vídeo dessa série aqui do Roblox, e bom gente, esse vai ser um vídeo jogando com o Parasauro, bora lá, o Parasauro Lofus, que eu já joguei com o Alossauro e o Encontra rápido, se você não viu, vai lá no meu canal que você vai ver, então bora lá, Parasauro Lofus, para, Um herbívoro médio grande, médio grande, com muita resistência por seu tamanho, esta criatura não tem habilidade única, suas comidas, mudas de vidroeiro, aonde que pode ser encontrada na floresta de vidroeiro, mudas de cavalo, floresta de cavalo, magas, vidroeiro, mudas de cavalo, Tá, então é isso com o Parasauro, bora lá, confirmar e começar, esse daqui é o Parasauro Clássico, tem como você modificar, mas bora lá, tá aqui, olha aqui, dinossauro vazou, Deu um chute, 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 bico, opa, acho que eu tô acertado, sei lá, ô, derrotou, Tchau, Uta, vai, corre, morreu, foi, nossa, o Parasauro parece ser forte, hein, que cê viu, tô matando todo mundo aqui, bora lá, bora beber um pouco de água, O Parasauro é um herbívoro, né, então eu preciso comer folhinha, deixa eu ver onde é que eu acho, ali já tem uma flor, já tem algumas que ele come, né, Comer, deixa eu comer um pouquinho aqui, bora, esse jogo é muito legal, olha o Parasauro, ele é assim, mas quando ele anda ele fica assim, ó, Sobre com as patinhas pra cima, para ver se a gente encontra outro Parasauro, ele também pula, gente, olha aqui, olha o rugido dele, Esses são os rugidos dele, gente, bora lá, ele tem esse ataque aqui, ó, que ele dá umas patadas pra frente, ele dá um soquinho do cara aí, Mano, eu lembro que eu já acompanhei o Parasauro e ele é rápido, hein, o bicho era rápido, a minha estabilha acabava e ele ia correndo, Deixa eu ver também mais um pouco aqui, Quando eu tiver mais dinossais pro canal, eu vou trazer mais vídeos, tá, gente, Esse daqui é o penúltimo vídeo que eu vou trazer desse jogo, É, vai ser o penúltimo vídeo que eu vou trazer desse jogo E eu vou gravar o último, eu acho que ainda hoje Eu tô gravando tudo no mesmo dia, que eu quero gravar todos, vários vídeos no mesmo dia E olha aqui o traque, olha aqui o traque, olha aqui o traque, Olha, olha o traque, tá com a cabeça enfiada na terra aí, Deixa eu sair daqui, se eu não me engano, essa é a comida do traque, eu não sei se, eu não lembro, eu acho que é Olha os lutas ali, os mesmos lutas que eu vi no último vídeo Aí, ó, já, esse daqui é a posição de bote dele, ele simplesmente anda com os pés assim, ó Se eu focar só em um, eu consigo meter eles rápido Me ajuda o traque, me ajuda o traque Uh, batei Ah, acho que eu batei, né, eu ouvi o som de uh Aí, ô, tô parando E 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 aí, ô, tô parando Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Opa Deixa eu beber um pouquinho de água. Ah não, não é possível. Os caras não param de perseguir. Quando eu tô parado, eles perseguem. Quando eu tô andando, eles perseguem. Ah não, agora eu que vou começar a perseguir eles. Isso daqui parece que tá ligando o carro, né gente? Para comer um pouco aqui. Mais um pouquinho, mais um pouquinho pra ficar gordinho. Comi aqui. Agora eu vou beber um pouquinho de água. Vou ficar uma vida tranquila até... Olha lá, eu vou fingir que eu tô parado. Essa é uma tecla que você fiz que tá parado com... Vou ficar parado. Você fiz que tá morto aí você... E que ele chega perto. Olha aí, pela motilha. Corri, 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 corri. Boa. Boa. Boa! Boa! Boa. Boa! eu tô extremamente cansado gente eu tô aqui deitado deitado atravessando eu não gosto quando eu fico deitado atravessando fica bugado eu gosto quando eu fico deitado assim olhando e eu deitado olha aí a minha cabeça como é que fica parece que eu tô com dó ah não esse outro tá mexendo comigo agora e como eu tô com sede vou aproveitar vou beber um pouquinho deixa eu beber a água senão eu te encafeto tá eu tô com muita feita então vou beber muita água gente bora lá agora a gente vai ir atrás de comida mas por enquanto a gente ainda vai surrar algum giro e de serefti e o serefti quando umas coisas ficando aleatório eu vou ficar aqui deitado o outro para mim eu vou ele ver agora e é legal quando você é do mesmo time eu vou levantar aqui nesse som profundo vou sair correndo ali e aqui ó ó parei não vou para olha 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 eles a eu tô com fobe velho e qual é a plantinha que eu como é declarada ali ó Peguei Comi Come Aqui, ó Vai querer comer não? O outro para Eu acho que o outro para Não precisa de comer ainda não Ele não quer É, por enquanto ele não comeu nada Tô aqui de boa Aí o outro para O dois é mais amigável Para mim o dois é amizade Minha vida era outra Embaixo de mim Achei que Vou deixar o outro para lá cuidando Que eu tô com a vida baixa Também tô com pouca estabilha Aí fui, ó Vou comer isso daqui Vou ir Nem tá aqui com o outro para Bom gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Finalizo aqui com o três para E O próximo vai ser o último vídeo Dessa série O quarto episódio da série O último episódio Então, tchau Até o próximo vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Caso não for inscrito Eu queria agradecer muito A quem é inscrito novo do canal Isso me ajuda muito Então, tchau